Hoje é o segundo dia da Vivi na escolinha, acabei de chegar aqui e vou pegar ela, tá uma chuva, gente, um frio, então vou lá pegar ela, vamos ver como que ela tá. Oi, amor, deixa eu ver, olha que lindo o seu cabelo, quem fez? A sua sensei? Que boazinha que ela é! Eu nem te achei lá na sala, eu nem te vi, eu fiquei procurando, tinha tanta criança, e aí, como foi o seu dia? Foi legal, quer ajuda? Olha a da Vivi, que legal, mas a terceira vai colocar o nome, tem um monte, olha que lindo, né, tá bom, vamos que o carro tá ligado, tá frio. Tá tudo bem? Esse daqui pode deixar aqui, que é da Uabaki, o copo também pode deixar. Não, esse aqui é o bento paco. Ah, o bento, tá bom. Copo, o raburashi, pode deixar. Aí, tipo, copo. Mamãe, assim você também fica com gosto. Ah, então tá bom, mamãe vai ver, tá bom? Mamãe, tá dando aquele bolinho, tá muito bom. Não pode, porém, não pode trazer bolinho. Tá com fome? E aí, tudo bem com você? O chão daqui é quentinho, né, Vivi? Pronto, chegamos em casa, Vivi tomou banhinho. E aí, como foi? Deixa eu ver como ficou. Levanta. Olha a roupa do unicórnio. Ih, filha, tem que secar o cabelo. Olha a roupa do unicórnio. Que linda, que ficou. Ai, gente, passei no mercado. E vamos lá. Você me ajuda, filha? Compramos bolinho que a Vivi pediu. Bolinho. Essa daqui também. Quem tem esse bolinho? Vamos chegar da escola, comer. Né? Aí, comprei muita saladinha pra gente comer agora, ó. Alface, alface, sorvetinho. Esse sorvete é tão gostoso, gente. Coloca lá no congelador pra mamãe. Por favor. Mais alface, porque eu levo pra trabalho. Eita nóis! Tem um monte de coisa. Comprei bastante pra gente jantar agora e pra eu levar também. Comprei cheesecake que o Gil pediu. Falou oi, pessoal. Você nem falou oi. Oi, pessoal. Gente, hoje eu tô a louca da salada. E aí eu vi essa salada, tava tão gostosa. Vamos comer agora. Foi lá na mesa, ó. Tá. Também comprei um refogado aqui. Que hoje eu não tô afim de fazer muita coisa, assim. E eu não comprei verdura. Comprei pepino. Alguém ajuda, garota. Ajuda ela ali, John. Comprei creme de leite pra poder fazer o estrogonofe. Ou tava pensando em fazer o estrogonofe. Ou fazer apenas uma picônia mesmo. Comprei também micã, que é mexerica. E ovos. Ovos que não pode faltar, gente. Se faltar ovo aqui em casa, nossa, a gente fica muito triste. Obrigada! Pega a latólia pra gente secar esse cabelo e eu vou colocar um pouco de coisa aspirador. Vou passar aspirador no cabelo dela. Não, vou passar secador no cabelo da Bibi. Você é... Eu sou de quem, Índia? Quer PT? Só. E aí? E aí, filha? Como que foi sua aula? Foi legal. Foi legal? Você gostou bastante? Pega a meia. O chão lá é bem quentinho, né? Da escola. Uhum. Demorou pra suas amigas chegarem? Não. Não? Seus amigas chegou tudo? Isso. Ah, então. Tá. Mas chegou um pouquinho atrasado. Ah, é? Você viu o cabelo dela como tava lindo, John? Hum. O cabelo da Bibi? Agora vamos pegar o secador. Primeiro eu vou guardar essas comprinhas. Mãe. Primeiro eu vou... Eu vou tomar banho. Tá. Primeiro eu vou guardar as comprinhas aqui. Estende a toalha, Davi, por favor, filho. Vou guardar as comprinhas e depois eu vou fazer a janta aqui pras crianças. Eu vou fazer uma picanha. Separei também o meu açaí. Gente, meu último açaí congelado. É isso. Bora lá. Ah, tô descongelando também. Aqui é feijoada que eu tenho aqui no congelador. E amanhã eu vou fazer feijoada. Amanhã é aniversário da... Minha. Da Bibi. Gente, olha o bagunça que tá aqui. É isso. Deixa eu dar uma geral aqui em casa, porque olha o estado que tá a minha pia. Eu vou temperar esses frangos também. Enfim. Daqui a pouco a gente volta com isso daqui tudo arrumadinho, que a janta tá pronta, ok? Então, aguardo. O John foi tomar banho. E o meu olho tá melhorando. Mas esse ainda tá bem vermelho. Ai, ai. Tô cansada. Bora lá fazer as coisas aqui. Prontinho. O John tá pronta. Aqui está o pratinho. Picanha cebolada com bastante salada. O refogado. Isso daqui parece um espinafre. Pepinos e arroz. Tá bom aí? Então vamos comer? Então, manda embala. Tá com preguiça, Vi? Tá com preguiça. Não é, John? Então vai, tá? Só. Parabéns! Hoje é o grande dia! Vitória faz... Quantos anos? Seis anos. Seis anos! Mas ainda tem escola. Tem escola. Boa sorte na escola. Daqui a pouco eu vou jogar sete anos. Que burla. Gente, estamos saindo agora e um pouquinho atrasada. Depois eu converso com vocês. Pronto, gente! Chegamos em casa. E foi uma loucura. Hoje, como choveu, o trânsito tava maluco, maluco, maluco. Então, assim, eu não consegui gravar nada. Cheguei mega atrasada. Quer dizer, eu sempre chegava adiantada. Pra mim, quando eu atraso um ou dois minutos, eu falo que eu já tô mega atrasada. Mas é um exagero da minha parte. Mas, assim, eu cheguei, já entrei e já comecei a trabalhar, né? E saí, graças a Deus, tava um trânsito mega livre. E aí, consegui pegar a Vitória na escolinha. Tá aqui, meu amor! E aí? A tia trouxe o seu bolinho, né? A de lol. A de lol, gente! Olha o bolo da Vitória! Ai, que lindo! A Maria, que era, né? A babá da Vivi, que fez esse bolo maravilhoso. Ela é uma boleira de mão cheia. Ela faz salgadinhos também. Você tem seis anos! Tá velha, né, Jun? Ela tá velha, né? Cadê a dentadura que a gente comprou pra Vitória? Ela tá precisando de dentes. Você viu que ela tá ficando banguela? Ai! Não, Vi? Precisa de dentadura, Vi? Eu preciso. Não, não? Não, não precisa. Não, não precisa. Mas olha que coisa mais linda que foi esse bolo. Obrigada, Maria. A Maria fez com tanto carinho, com tanto amor. Ela tem um zelo tão grande pelos meus cílios, que, assim, é tão gostoso de ver, sabe, o quanto que a pessoa tem os nossos cílios especial, assim. Então, ela ficou muito, muito agradecida, né? O Jun e a Vitória ficou tão felizes quando viu a Maria chegando. Vocês ficaram felizes que a tia veio? Ficou ver. Ai, tira a mão da boca. O que que você fez? Você lambiu? Não, eu errei. Eu queria... Eu queria baixar. Aí você tacou a mão no bolo. Ah, sei. Sei essa desculpa, viu, dona Zeca? É o Zeca aqui, ó. Então, vamos arrumar a nossa mesa. As pessoas têm perguntado do Giovanni. Giovanni, gente, já falei no outro vídeo, ele está trabalhando. E como ele está trabalhando, tem que voltar pra outra cidade onde a gente morava. Então, ele está ficando por lá. Eu vou ligar pra ele agora, pra ver se ele vai conseguir sair um pouco mais cedo do trabalho dele. Aí eu vou lá, pego ele pra gente cantar o parabéns. E ele acaba dormindo aqui, ficando aqui com a gente também. E aí ele vem pra cá, final de semana, ou quando der. Quando ele está de folga e quando ele não tem compromisso com os amigos. Fora isso, ele é um adolescente. Ele é um adolescente que ele tem a vida dele também. E que eu não posso ficar assim, prendendo e obrigando ele a ficar aqui, né? Constantemente, igual os pequenos ficam comigo. Então, é uma opção que eu não proíbo deles ficarem com o pai também. Eles têm que amar e respeitar o pai. E é isso que acontece, gente. Então, se o Giovanni, ele prefere ficar por lá pra descansar também. Pra não ter toda essa viagem de vai e volta, vai e volta, vai e volta. De uma cidade pra outra. E também pra zelar, né? A saúde dele. E é muito perigoso. Hoje, por exemplo. Hoje já tá quase zero graus. E também já tá escuro. É inverno aqui. Então, é bem melhor mesmo que ele fique por lá. Pra que ele possa depois sair do trabalho dele, né? E poder descansar mais. E o Giovanni, além dele tá... Ele que quis ir, né? Fazer esse trabalho. Então, é bom que ele ganhe experiência também. E assim, ele vai dando... Não que ele não dê valor. Mas vai assim... Vai acostumando como que é uma vida adulta. Como que a gente chega cansado. Vai dando mais valor ainda, né? Pra cada passo. Toda essa experiência de vida dele ser positiva, né? Na vida dele. Eu espero isso. Então, por isso que eu não obrigo. Muita gente pode não entender. Porém, eu tenho um jeito de pensar. Ele tem um jeito de pensar. E eu respeito total o jeito do meu filho pensar. E é isso, gente. Então, vou ligar pra ele agora. Mas se ele vir pra cá, ele não vai querer aparecer, né? Ele não quer aparecer nos vídeos. E isso daí também faz parte. Eu não posso obrigar ele a aparecer nos vídeos. Não é mesmo? Não é que o Giovanni não gosta de aparecer nos vídeos? Ah. Né? Então, mamãe pode obrigar, né? Não. Então, pronto. Ah, e a Maria também. Ela é tão linda. Tão fofa, gente. Ela sabe que as crianças adoram. Coxinha e bolinho de queijo. E olha só o que ela fez. Eu nem pedi, mas ela fez. Eu vou deixar o contato da Maria aqui no box de informações. Tem o Facebook dela. Ela pode enviar também pras pessoas. Não sei se pode, mas entre em contato com ela. Ela faz pra fora também salgados, doces. E ela tem uma mão maravilhosa, gente. As crianças amam a comida da Maria. A Maria cozinha muito bem, né? Né, Vi? Vocês gostaram? Vocês gostam da comida da Maria? Uhum. Né? Qual que é aquela lasanha que vocês amaram, né? Ah, eu... 3 vezes eu comi. Você comeu 3 vezes, acabou com a lasanha da Maria, né? Vá. Ai, mas olha, eu também quero um bolo da LOL no meu aniversário. Vocês me dão um bolo da LOL? Vitória, você tá lambendo. Vitória. Então é... Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. 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 Só que não temos vela. Tudo bem? Tudo bem. Vamos pegar um negócio aí pra cortar aqui. Pera aí. Vitória. Vitória. Vivi. 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 E aí? Você achou lindo o teu bolo? Uhum. Aham. Comerça com o pessoal aí. Ótimo. Comerça com o pessoal aí. Comerça com o pessoal aí na minha escola. É legal, faz bastante um bolo. A hora que você cortar o ovo, você vai fazer um pedido, certo? Cortou o bolo da LOL, olha, muito bem, não é de chocolate, vai, faz um pedido, 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 isso, quer ajudar? Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai eu vou pegar um quecão, um queicão, um queicão, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus. Oh meu deus, e agora John? Calma lá Gratona. Tá, o primeiro pedaço vai pra quem? Pra mim ou pra mim? Hein? Pra quem é o primeiro pedaço? Meu Deus do céu, o que acontece? Você tem duas opções Ou você dá pra mim ou pra mim Calma, Vitória, relaxa aí Pra quem você vai dar o primeiro pedaço? Pra quem? Pra mamãe Pra mim Brincadeira, pra quem você vai dar o primeiro pedaço? De verdade, pra quem você quer dar? Pra mamãe Obrigada, meu amor Mas pode dar pro seu irmão Primeiro pedaço vai para o Ju Oi? Fala em português Pode trocar o negócio Pode jogar Vai, mamãe ajuda vocês Ok Podem comer Olha Que delícia E eu só olho Porque eu não posso comer Depois Depois Bom Então eu vou almoço aqui Vou curtir um pouquinho Esse momento aqui Com as crianças Brincar Brincar Conversar Por o assunto em dia, né Como que foi a escola, né Tá bom? Tá bom? É, você gostou? Tá gostoso? Tá bom? Sim Tá uma delícia, né? É de chocolate Recheio de brigadeiro Do jeito que você gosta, meu amor Bom? Olha quem tá ali Né, Jun? E o Jun vai fazer lição Enquanto isso Não é mesmo, ó Não é mesmo, ó Não é mesmo, ó Não é mesmo, ó Lone